É hora de dica feminíssima por aqui e vocês sabem que quando é dica feminíssima tem que ficar ligado porque é uma dica super quente. Nós vamos falar de unhas, tá? A Cheiro da Casa me mandou esse produto incrível e a gente sabe que as unhas nunca foram tão protagonistas como agora, não é? Nós temos inúmeras cores de esmaltes, a gente quer unhas fortes, saudáveis, não é? Até independente disso. E a Cheiro da Casa me mandou o óleo de cravo. O óleo de cravo com melaleuca. Gente, esse produto é incrível. Basta a gente aplicar duas vezes ao dia ou até quatro vezes ao dia se a gente quer potencializar o efeito desse óleo de cravo com melaleuca. Ele tem uma ação secante, então ele é super rápido pra secar. Não deixa aquela aparência melecada, aquela sensação melecada nas unhas. Então não mancha roupas nem objetos que a gente pegue porque ele seca na hora. Fora isso, ele regenera as unhas e ele trata de qualquer patologia, não é? Nas unhas ou deformidades. Então é um produto maravilhoso e ele tem uma função bactericida e regeneradora e fungicida na sua fórmula. Porque é óleo de cravo com óleo de melaleuca. Incrível, mais um produto da Cheiro da Casa pra deixar as nossas unhas saudáveis e lindas. A Cheiro da Casa você adquire através do site. A Cheiro da Casa está com um site novo, maravilhoso. Ou então indo direto na loja presencial ali pertinho do Bourbon Country. E lá tem produtos assim ó, incríveis que vocês vão amar. A Cheiro da Casa não sai da minha vida, né?